A gente está acompanhando desde sexta-feira muitas famílias que vêm até aqui o campus acompanhar os seus filhos nos dias de prova e muitas dessas famílias têm uma história com a universidade que é o caso aqui da família dele. Como é que é o seu nome? Juarez Lopes. Juarez, tua filha está fazendo vestibular para quê? Arquitetura. E como é que ela está indo? Ela está indo bem, acho que a redação vai resolver, então a expectativa é que ela vai passar. E tu está aqui e falou para mim antes que desde sexta-feira tu está acompanhando. Qual que tu acha que é a importância de ti como pai vir acompanhar a tua filha nesses três dias tão importantes? Eu acho importante porque a gente tem um vínculo muito grande com a UFSM, né? Os outros dois filhos já estudaram aqui, um se formou, o outro está se formando esse ano em engenharia mecânica e agora a Fernandinha que está fazendo o primeiro vestibular dela e nós estamos presente de novo ao campus. Além de contar que sempre acompanhamos sobrinhos, a gente gosta de vir aqui ao campus. Eu sempre digo que o campus tem aquele ar, aquela imagem que traz muita energia, aqui tem muita energia, né? E eu também trabalhei por sete anos aqui na nossa universidade como funcionário, no centro de tecnologia aqui na frente. E é sempre bom vir aqui na universidade. Tu falou aqui que o campus é um espaço muito bom, com ótimas energias. O que tu acha dele como um espaço de lazer para vocês que ficaram aqui horas e horas esperando os filhos? É, hoje está bem diferente do meu tempo como funcionário, como estudante, né? Hoje a área verde é maior, hoje as árvores cresceram, tem uma bela de uma sombra e isso é muito bom. E a gente encontrou esse ano, assim, diferente um vestibular, pelo menos eu encontrei um vestibular diferente, mais animado, o pessoal mais descontraído, atirado nas gramas, nos puffs, nos lugares, assim, né? Achei bem mais animado, bem mais descontraído. No meu tempo era mais sofrível. E tu falou pra antes ali que trabalhou sete anos aqui na universidade e hoje é o aniversário dela. O que a UFSM representa pra ti na tua vida? Olha, ela representa toda a nossa vida, a vida dos nossos filhos também, que se formaram e vão se formar aqui. As nossas raízes, a gente é santamariense também e não tem como não ter universidade no coração da gente, né? Então, boa sorte pra tua filha, eu espero que ela passe. Ok, muito obrigado, bom trabalho pra vocês. A gente vai continuar acompanhando aqui os pais, os vestibulandos, agora nessa reta final que é a redação da prova do vestibular deste ano. Jocely Lima para a TV Campus na cobertura do Vestibular 2014.